Põe o link pra mim que o Curupira tá pendurado em algum lugar aí. É link pro Curupira, né? Põe no telão, ele tá no centro de Manaus. O que é que tá acontecendo aí, Curupira? Olha como ele tá bonito, ele... Olha a maquiagem, cabelo feio, sorriso. Fala, desgraçado! Boa noite, Siqueirinha! Tava com saudade de você, rapaz. Um grande abraço pra você e pra todo mundo aí do estúdio. Nós estamos aqui no Largo de São Sebastião, centro histórico de Manaus. Olha só o nosso teatrão. Vem pra cá, Américo. Filma aqui o nosso teatrão pra todo mundo ver. Esse é o Teatro Amazonas. Bem ao lado fica aqui a nossa igreja ali, linda, né? De São Sebastião. E fora, né? O Largo, onde as pessoas vêm pra namorar, pra dar um beijinho. Enfim. Mas as pessoas vieram nessa noite, Siqueirinha, pra fazer uma pequena manifestação. Pedindo paz na cidade. Mostra aí, Américo, os cartazes. Queremos segurança. Tem aqui também polícia, né? Polícia, Siqueira. Alerta Amazonas. Pedindo mais ônibus. É importante os ônibus, né, Imanal? Com certeza, é importante pra população, né? Brasileira que precisa muito. Transporte público. Transporte público? Isso, com certeza. O que às vezes tira a paz, né? Com certeza, é verdade. Olha, a gente tem muita gente aqui também mostrando até aqui, é... O que é isso, querido? A filosofia. A filosofia. Investimento da educação. Por uma filosofia que vem abrir as mentes e mudar a realidade pro bem público. Agora tem... O que é que tá acontecendo aqui, produção? Ei, senhor, o que é que... O senhor tá pedindo maconha? Tá, eu acho que é um direito meu e da sociedade, né, boy? Exigir um produto que deixa nós... Que brincadeira. É mais feliz, mais leve, tá ligado, boy? Ah, ah, ah. Quem é? Dá pra você mostrar seu rosto aqui pra todo mundo? É o Bobinóia, Bruno... Bobinóia! Eu te percurei demais. Eu fiz uma música, boy. Como é que é a música? O capiroto da informação... Coroa, eu disse a tu que ia te achar, boy. Eu disse, Coroa, qualquer dia eu vou peraí. A cidade de Manaus é linda demais, Bruno. Você tá gostando? Desde que eu cheguei aqui, o povo já me deu comida, já me deu lanche, me deu roupa. Manaus é uma cidade linda e me deu microfone. Quem quer comandar... Siqueira, boy, saudade de tu, Coroa. Eu vou te enfrentar até a morte, boy. Ah, 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 ah. Manaus é linda demais. O povo é hospitaleiro. Bruno, eu já ganhei roupa, já ganhei comida, já me deram um burrinho de cachaça. Coroa, eu tô já chegando peraí. Eu vou mandar um quarto pra ele. Eu tô sem retorno aqui, Siqueirinha. Mas eu tô aqui com o Bob Lóia. Que surpresa é essa? Você veio atrás mesmo do Siqueira? Atrás de mim, um cara? Eu não disse a ele que vinha buscar ele. Ele parece que é meu pai. A gente vai fazer o DNA, Coroa. Tu é meu pai. Vai te lascar, maconho safado. Mas joga isso fora, menino. Joga isso fora. Nada de maconha, não. Maconho safado. É brincadeira. Joga fora, joga fora, joga fora. Pega a mão de clara. Então, Siqueira, quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se eu ouço o Siqueira. Quem pagou essa passagem pra ele, hein? Quem deu? O de Siqueira deu essa passagem pra ele? Tá de brincadeira. Então o dinheiro tá sobrando aqui, não é? Peraí, deixa ele tá falando. Eu, pai, ia mostrar o senhor. Eu tinha que pagar meus passagens. Você não vai tradicionar aí pra eu, boy? Eu não quero nem ouvi-lo. Ô, meu filho, não vamos perder tempo com o link. Fala aí, Siqueira. Não vou falar lá mais não. Muito obrigado, viu, pela participação. Tchau. Vamos seguir o programa? Ah, pai. Mandaram buscar o cara em João Pessoa, na Paraíba. Isso. Montaram um link na praça pra fazer uma surpresa pra mim. Você sabe o que é isso? Isso é custo de produção, sabe? De tudo. É custo, não é? Gasolina, tudo. É deslocamento, é comida pra esse pessoal. Sabe? Pra mostrar uma desgraça dessa... Eu me livrei dessa peste de João Pessoa, na Paraíba. Sabe? Vamos seguir o programa, por favor. Vamos seguir. Obrigado, viu, Bruno? Tchau. 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 Um vendedor de refeições foi baleado no bairro São Francisco. De acordo com a polícia, ele teria tentado prolongar uma dívida. Prolongar uma dívida? É isso mesmo? É isso mesmo, Elis? Me ajuda? Como assim prolongar uma dívida? Ele quis prorrogar. Olha, eu pago depois, né? Com o traficante. Brunoso tava lá. Rapaz, quem trouxe esse cabra safado pra cá?